Música Bora tomar o nosso colágeno Ó, colágeno hidrolisado e já tomo a minha vitamina Então bora lá, né, pra esse cabelite aqui, ó, terminar de crescer, né, gente? Agora sim, bora fazer nosso café Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Bom dia, boa tarde, boa noite Bora começar mais um vídeo aqui com o projeto Emagrecendo com Primazei Montei o meu cafezinho da manhã Tô com roupinha de luta, vou me exercitar daqui a pouco Não sei ainda o que nós vamos fazer Mas vou trabalhar aqui na chácara, né? Vou mostrar aqui pra vocês meu cafezinho da manhã Tá meio bagunçadinho aqui Mas tá bem gostosinho Hoje eu vou comer esse biscoitinho aqui, ó, gente O biscoitão, né? É uma delícia esse biscoito, super levinho No começo da minha reeducação alimentar Eu sempre comprava dele Por quê? Porque ele é levinho, você come dois, três é o suficiente Muita gente falou Ai, mas ele tem muita gordura Se você comer vinte e cinco Aquela tabela do mercado, né? Se você comer vinte e cinco unidades Mas se você comer três, né? Com cafezinho Ele não vai fazer diferença Ele é levinho, não te deixa estufada, né? Então é perfeito Pra mim, deu certo É baratinho, né? E às vezes eu tenho vontade de comer E eu compro ele Pra dar aquela, né? Variada aqui na alimentação Deixa eu mostrar pra vocês aqui O que eu vou tomar de café da manhã Aqui, como sempre Um pouquinho de leite O resto, café Sem açúcar e sem adoçante Peguei uma torradinha Coloquei a minha geleia de amora Uma fatia de queijo branco Esse é queijo fresco Coloquei também Um pouquinho de geleia de amora E peguei aqui, ó Biscoito Tá até aqui do lado Porque não cabe Que eu vou comer junto aqui também, tá? Então esse aqui vai ser meu café da manhã Lembrando que vocês podem fazer as substituições Pra quem sentir fome nos intervalos Não esqueçam Procure sempre comer algo leve E bebam bastante água Água é vida Vai ajudar com a sua educação alimentar Você vai conseguir eliminar peso Vai te dar saciedade Vai ajudar com a pele, cabelo, unha Enfim, água é vida Então se vocês querem ter uma noção De quanto vocês estão bebendo de água Pega uma garrafinha de 500ml Enche, vai tomando E vai marcando Quantas garrafinhas vocês tomaram no dia Tá bom? Meio dia 21, gente Depois de trabalhar pesado ali No meio do sol Trabalhamos a manhã inteira Limpando lá o terreno Carregando pedra Enfim Fiz o meu almoço aqui Vou mostrar pra vocês O que que eu vou almoçar hoje Olha só Meio dia 21 Montei o meu prato aqui, tá? E gravei vlog mostrando Como que eu faço, tá? As coisas também Aqui é só os vídeos de alimentação Mas nos vlogs Normalmente eu mostro O que eu faço, tá gente? Como que eu faço Aqui eu coloquei Uma colher de sopa de feijão Aqui eu coloquei Duas colheres de sopa rasa de arroz Aqui é a abobrinha Que eu fiz ontem E eu mostrei no vlog, né? Como que eu fiz Eu fiz com molho de tomate Fica uma delícia Dá pra colocar queijo ralado por cima Fica top Uma colher de sopa de salada de batata Que eu mostrei também no vlog Gravei hoje Provavelmente vai amanhã pro canal E aqui eu tenho a bisteca suína Acebolada, tá? E o nosso suquinho aqui, ó De abacaxi com hortelã Lindo, maravilhoso Olha que delícia Então bora almoçar Lembrando que vocês podem fazer as substituições Pra quem sentir fome nos intervalos Não esqueça Procure sempre comer algo leve E não esqueçam de beber bastante água Que Deus abençoe o nosso alimento 6h38 da noite, gente Montei o meu café aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu coloquei um pouquinho de leite E o resto do café Sem açúcar e sem adoçante Aqui eu peguei 4 bolachinhas dessa Da Delicita Cristal, tá? E biscoito de polvilho, tá? Esse aqui vai ser o meu café Lembrando que pra quem for jantar Procure sempre comer algo leve Um beijo para todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!